O sexto suplente a deputado estadual pelo Partido dos Trabalhadores, Adriano Pereira, tomou posse e deverá permanecer no Parlamento catarinense por dois meses, em substituição à deputada Luciane Carminati, que pediu licença sem remuneração por motivos pessoais. A cerimônia de posse, com juramento e assinatura do termo de compromisso, foi comandada pelo primeiro vice-presidente da Assembleia Legislativa, deputado Maurício Escudilarque. Familiares, equipe de trabalho e lideranças do Vale do Itajaí acompanharam das galerias. Adriano tem 44 anos e é vereador em Blumenau, onde cumpre o terceiro mandato. Esta é a primeira vez que ele assume uma vaga no Parlamento catarinense, o que foi possível depois que os cinco primeiros suplentes declinaram da convocação. Músico, radialista e líder comunitário, o deputado recebeu 8.184 votos nas eleições de 2018. Motivo de muito orgulho, de muita satisfação, apesar de saber também da nossa grande responsabilidade nesse curto período aqui, grande compromisso que a partir de hoje nós vamos ter com a cidade de Blumenau, com o Vale do Itajaí e com Santa Catarina. Nós vamos lutar por diversas demandas na área da segurança pública, é uma delas, nós temos aí grandes deficiências nessa área, vamos fazer essas cobranças. Na área da educação, não diferente, nós temos aí vários problemas na área da educação, inclusive escolas do nosso município com diversas situações caóticas. Nós temos as obras de infraestrutura, SC-108, por exemplo, lá em Blumenau, a Passos e Tartaruga, em várias questões que nós vamos cobrar com firmeza do Governo do Estado.